Vamos nos despedir de 2021 e começar 2022 em grande estilo! Eu vejo em Juranda! Na Praça Central, com uma das melhores bandas de show do Paraná! Ai que vontade de tacar meu celular na parede! Confirmado! Juranda vai trazer a banda Aqua na virada de ano! A banda mais animada para show ao ar livre! Dia 31 de dezembro! A festa começa às 23 horas! À meia-noite, uma mega queima de fogos pra Fifi e Garda História! E logo em seguida, a segunda parte do show da Banda Aqua! Avise todo mundo! O Réveillon de Juranda vai ser top! Realização! Prefeitura de Juranda! Apoio! Câmara de Vereadores!